Oi, oi, gente! Mais um vídeo no ar. Eu pedi hoje um vídeo de faxina, só que só do meu guarda-roupa. Quero tirar produto, fazer a limpa nas gavetas, nas roupas, enfim. E decidi filmar pra vocês que eu sei que te empolga, te inspira a fazer o mesmo aí na tua casa. Aqui no canal tem vários dias de faxina, onde eu comprei meus cabides por um real, meus organizadores, enfim. Tem muito vídeo legal de faxina, só que hoje é só aqui no guarda-roupa. Espero muito que vocês gostem. Então não esquece de deixar o teu like, se inscrever no canal e me seguir lá no Insta, que é um Tudo Acontece Tempo Real. Então simbora arrumar esse guarda-roupa, que essa pessoa tá meio crítica, viu, minha gente? Olha isso, minha gente, que diferença! Eu quero saber quem é você na faxina. Comenta aí se você faz a faxina ouvindo música ou se você é daquelas que faz logo na pressa. Eu amo fazer faxina ouvindo música, tô ouvindo Nat Rutz, ó! Ó, gente, essa misturinha é massa pra limpar a água da roupa, que tu vai precisar de álcool. Que ele limpa bem, tu usa o que tu tiver em casa. E lustra móveis, que ele vai dar o cheirinho. Esse aqui é muito bom, eu adoro, ele é de laranja, é muito cheirosinho. Daí tu vai precisar também de um recipiente, que seja desse de spray. Mas aí tu improvisa na tua casa. E uma espátula pra mexer. Daí eu vou pôr um pouco no olho, minha gente. Tem de álcool. E o lustra móveis. Eu amo esse lustra móveis, ele tem um cheirinho muito suave. Não é aquele cheiro... É... Forte, sabe? Principalmente pra armário. E tal. Daí tu vai fazendo no olho, tu vai vendo se precisa de mais. Aí mexe. Aí mexe. Nosso cheirinho aqui já tá bom. Porque o álcool dá a limpeza e ele dá o cheirinho, sabe? Daí eu faço pra usar no dia. Entendeu? Não deixa armazenado não. Sempre que eu vou limpar, eu faço uma nova. Ó a quantidade que deu. Deu até uma quantidade boa. Ó. E o legal de ser spray, minha gente, é que tu não tem contato direto com o produto. Aí faz tuas unhas durarem mais. Daí fica um cheirinho massa no guarda-roupa. Olha como tá sujo. Daí vocês vão ver como esse sprayzinho limpa. Sério, minha gente. Fica branquinho. Olha isso. Sério. Olha isso. Minha gente. E o melhor é que deixa um cheirinho, sabe? Se tu quiser, tu pode putar até uma essência, uma coisa assim que tu goste. Mas eu adoro esse. Super suave. E teve outro vídeo que eu fiz aqui que eu mostrei onde eu comprei esses organizadores e tal pra comprar meus produtos. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Aí tem a calça e o colete Enfim, daí eu tiro tudo porque eu preciso visualizar peça por peça Aqui, ó, tem várias, ó, que eu já tô botando aqui, ó Que eu quero, que tava na gaveta e que eu quero provar Aí eu provo aí vejo, pô, será que eu quero ainda usar isso? Porque às vezes a peça fica meio esquecida porque fica embaixo das coisas Aí se eu achar que ainda dá pra usar, aí eu trago pra cima e volto a usar Aí eu tiro tudo, simbora Eu canso de ser sozinho livre pra voar Quem sabe hoje em dia a gente possa se encontrar E aí E aí Daí aqui são as roupas que eu ponho de frio Tipo assim, ó, que são roupas que eu não uso com muita frequência Então eu ponho aqui E também ponho vestidos mais arrumadinhos Que eu não uso no meu dia a dia E se eu for pendurar vão ser muitos, tá vendo? Vestidos mais assim, ó, arrumadinhos Aí também tem blusa de frio aqui Aí eu ponho aqui atrás, na parte de trás Ó, essas blusas mais quentinhas, tá vendo? Que se eu for pendurar Elas ocupam muito espaço Daí eu ponho assim E agora a pior parte são os sapatos Eu vou tirar várias aqui pra lavar Poxa, eu vou ver que eu não quero Então aqui É um dos piores pontos Terminei esse lado, minha gente É o mais cansativo Mas olha a diferença Olha quanta coisa saiu daqui Os sapatos Eu tirei vários pra lavar Pra ver se eu ainda quero estar até aqui Mas olha a diferença disso E basicamente eu organizo assim Por uma ordem que funciona pra mim Aqui roupas de frio Aí coletes É... Blusa mais arrumadinha, tá vendo? Aí põe o branco com o branco Aí aqui começa algumas estampadas Listras, poar Aí aqui, ó É só... É... Jaquetas E jeans, sabe? Coisas jeans Aí vem calças Aí são duas cabides só com calça jeans E outras com pantalonas, pantacu Aqui só salopete, saias É... Os vestidos que eu mais uso no dia a dia Essa blusa aqui Que ela amassa muito Então eu deixo ela aqui E esse cabide que eu ponho cintos e colares Eu até mostrei em outro vídeo Mas olha como os cabides iguais fazem diferença Foi um real cada um, né, gente? Aqui embaixo, como eu falei atrás Ficam vestidos que eu uso pouco Mas tipo... Porque são mais arrumadinhos, sabe? Mas eu tirei vários Sério, tem muita coisa É... E roupas de frio Tá vendo? E aqui, ó São pijaminhas É... T-shirts, assim Que não cabem mais na gaveta É... Macaquitos, assim Pro dia a dia Enfim, blusinha, sabe? Mas olha o quanto Mudou, minha gente Sério Então é isso, minha gente Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que você tenha gostado Que tenha te inspirado Que tenha empolgado aí A fazer a limpa na tua casa No teu guarda-roupa Não esquece de deixar teu like Se te inspirou Se inscrever no canal E me seguir lá no Insta Que é um Tudo Acontece Tempo Real Que eu quero fumar um banho Que é uma das melhores sessões da vida É tomar banho em pós-fachina Não é não? Então é isso, minha gente Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau